Abertura Associando-se às Nações Unidas para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, quero sublinhar a importância da mensagem desta data. A necessidade de assegurar e promover o cumprimento dos direitos humanos, das liberdades fundamentais de todas as pessoas. Sendo certo que a diferença é uma realidade própria da natureza humana, somos todos diferentes uns dos outros, está implícito nessa diferença o respeito e a necessidade de se criarem condições para vencer obstáculos, combater desinformação, estereótipos associados às perturbações do espectro do autismo. Este dia 2 de abril alerta para a importância de incluir, de representar, de apoiar aquelas e aqueles que vivem com diferentes capacidades. é esse o desafio que nos une a pensar nelas e neles no presente e no futuro.